Ticacacica taca tacataca, vamos tentar uma mosquinha? Borboleta branca, traz a paz. Tá, 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 vamos tittar? Tá, 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 taca, 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 taca. Tchau, a mamãe vai chamar para cá e você vai ter que aprender taca. tchau, você tem esse, eita, perdeu, você tá, eu vou te pegar, eu vou te pegar, eu vou te pegar, eu vou te pegar, vai se chutar, eu vou te pegar, vai brincar, vamos brincar, vamos brincar, vamos brincar, vamos brincar, vocês até gostem, a menina Hulk, tchau, 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 t olhinho, mas eu também já, a vovó tá ficando velha, pois é porque quer deixar, mas já vovô, segura, segura aqui. Receba flores, querido, em cada flores um beijo meu, querida mil vezes, querida, e nasceu na terra, nasce na, esqueci da namorada que sonhei. Dança nenê, dança nenê, musguinho de criança, vovó aprendeu musguinha, Pra dançar com a clarinha Maria Clara É muito sabida Tchau, mamãezinha Vamos passear mais, vovó Aprendendo lá, tchau Tchau, mamãe Aqui é a vovó Ali, mamãe Viu? Aqui é a sua mãozinha Aí você tem que dar tchau assim É, pra mamãe, quando for passear Tchau, mamãe Vou passear mais a vovó Tchau, babãe Vou passear mais a vovó Tchau, babãe Tchau, tchau, tchau